Já sei até o título, Flitter Facete com Voice Chat, a experiência Não, moça, peraí, peraí, moça, peraí Usou o Rony na toa aí, velho Calma aí, calma aí Eu tenho família Tenho família, tá bom? Tenho família Nã, 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 nã Ela acha que ela não quer saber da sua família Por favor, eu tenho que visitar meu filho Ele tem duas em idade Aaaaaah Aê, você é brasileiro? Jump once if English Ih, pulou Nini, nini, nini Você é brasileira, você é brasileira Eu não sei se é agachar significa sim ou não Se ela tá entendendo, é o sim Ah, verdade, né Do you speak English? Não respondeu, é, então Ela não entendeu, ela não entendeu Aí, ó André, please, quit the game for my French to join, please Will you do that for me, please, please Oh, no três Três Tá indo atrás de tu, hein, doutora A minha acha engraçado É, eu sou comédia Eu sou o senhor comédia Eu faço piada Que isso, cara? Não é porque eu sou fã Desculpa, desculpa Não tô aqui, não Venho pedir com carinho pra todo mundo ir embora Não, não é todo mundo também, né Todo mundo não Só que quem não entendeu aqui, ó You, you, you speak English É BR, cara Para de ser idiota Acho que não é não É sim Não é não Não, não, não Livre Ela fala inglês Tá lá, doido Tá louco? Ah To congelando Enganei você Enganei você Pegou o calvo, né? Pode tomar em três Peraí, porque esse preconceito seu com o calvo aí Tá brincando, tá brincando, tá brincando, tá brincando Tá brincando, tá Tá brincando Tô melhor Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou Não Foi pra cima dele Obrigado pelo escudo humano Acho que eu tenho medo de ser, né? Acho que eu tenho medo de ser, eu tô aqui, ó Acho que eu tenho medo, né? Acho que eu tenho medo, acho que eu tenho medo, não Errou, errou Ah, acertou Toma muito agora Oh, na moral, vai me ajudar, não? Ah, você pensou que ele ia salvar eu, mas foi a outra que salvou Ai, meu Deus, ela quer eu, ela quer todo mundo Não, ela quer eu, não, você quer eu, mano, o que que é isso, cara? Sai fora, somem, ah, vem embora Não, é possível, ela sabe jogar o jogo de uma forma muito eficaz e de qualidade Eu só sei que eu quero tchu, eu quero tchá Tchá, tchú, tchá, tchú, tchá Peraí, ó Toma, vem, toma, vem, toma, vem Toma a porta, toma a porta da boca Eu tinha visto a luzinha Não Salve, louquinha Ele já foi salvo Oi, 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 oi Ele foi salvo Olá, breque, eu fui salvo Olá, tudo bem com você? Sobe a violência, eu correndo Abri a porta Não, abriu Ele tá tocando a luz Ah, não sabe que nós tá aqui Toma na sua ca... Oh, oh, oh Vitadas, vitadas, vitadas para menores, menores de 8 anos Olha, olha onde eu tô, olha onde eu tô Olha onde eu tô, olha onde eu tô Não tô mais não, não tô mais não Aqui, ó, pra você, ó, ó Um, 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 um Eita, pô Ah, então, quem tomou ainda? Não, fugiram Ah, não, filha Vamos ver como tu tá, meu rei Despedaçado Quebrado Morto por dentro Triste Mal Olha, que que é isso, esse bagulho, cara Ninguém, ninguém vai embora E agora? É que a gente fez muita amizade aí Ninguém quer mais sair É Que que tu quer dizer de amizade? Toma aqui, então, pra tu Oh E tu, careca, tu acha que tu vai fazer? Oh Vai ter que assumir o filho Mas, cara, você não quer fazer logo o PC de uma vez, não, mano? Calma, cara Que que é isso? O cara tá grosso, tá grosso Nossa O cara tá tipo um pau, né? Todo grossão Nossa, Fred Eita Não foi eu, cara Bora voltar lá, pô Bora não, bora não, bora Ai, filho de papo Ai, filho de papo Ai, meu Deus deus Será que tem como fazer esse pulo aqui? Nossa, peraí Abre aqui, tem mitadas por hoje, tá? Eu tô tendo mitada aqui muito Só que eu não tô Eu tô de saco cheio das suas mitadas Que? Apota aí Apota o corso aí Com licença Mano, eu tava indo Eu só passei reto O cara ignorou todas as leis Eita, moleque Olha o dibre do pai Nossa Sai daí Por que não ficou parado? Mano Olha, rapaziada Oi, tudo bom? Tomei mal na boca Isso é muita injustiça Eu desbrei tanto Cara, virou um salsinho Sabe o que tu fez? Bec, sabe o que tu fez? Tu fez exatamente isso daqui, ó Ai, meu Deus Fechou a porta na minha casa Oi Oi Mas puta que pariu Oi, moça Oi, moça Não vai ser daqui, não Você tem que assumir Não conta, por favor Que bom que o jogo é mal feito O cara Ai, tô congelando Caralho Ai O louco Já salvou Eita, calma aí Não chora não, vagabunda Exatamente Mas eu não sou vagabunda Sai, meu O jogo não Não queria funcionar o WSUD Vai tomar um tiro também, né? Vai deixar eu respirar por um segundo que não seja gelo de preferência Não, não é fim Vai cair também Ah não, a minha salvação caiu Vai cair O cara tá tentando muito Colega, colega, colega Porra, eu caí no... Meu boneco saiu do negócio em Hackball Você não clicou? Agora você me vê Agora me vê A janela não pula Ela fugiu da mãe Ih, vai encontrar Tocam Espera aqui Como é que já foi Mudou esse mapa? É, um pouco Eles mudaram o... Aham Entendi Eles mudaram... E depois eles colocaram o... E por último... Ah, então ficou muito bom mesmo Me cama maravilhosamente maravilhoso Ei, moça Peraí, moça Gente, sabe... Sabe aqueles dois cortes? Sim Eu acho que o Lucas não tá bem Cadê meus amigos? Chegou, chegou Cadê todo mundo? Onde tá o último PC? Meu cabelo já ficou tadinho Tadinha, velho Não tô aqui não Não tô aqui não Tadinho De mim, olha a minha vida Não é Não é Não é Não é Papai, me dê, velho Não, não, não Não, não, não Me dê, mãe Me dê, mãe Me dê, mãe Mexe Porra Por que o meu teclado quer parar de pressionar A cada 3,57, 92 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, esse teclado é de 1,90 aí também E olha lá Mó camper Não Nossa Não, 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 não Ah, não consegue entrar mais não Ó que Agora você não sai Pena que eu não tô mais aí Que? Queijo Hambúrguer Ô gente Eu vou morrer, eu acho Tá bom Não, ela tá de hack, ela tá de hack Ela subiu na mesa Não, o jogo não me gosta Eu jogo machista Jogou machista Você viu isso, né Não, não vi nada, não Eu só vi uma falta de habilidade Mano, não apareceu pra mim Não, não, não Não, mas eu sou também Não Eu tava no thread de baixo Não 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 vai, não Não vai, pá Bom dia Que bom que eu sou Jime, você é meu herói também Senhora Não Eu sou prioridade Não, não Eu tô com pouca virgem Eu sou um sur Ih, não me viu não Olá, breque Caralho, você é uma máquina Não, eu não consigo andar Eu não consigo andar Peraí, peraí Peraí, 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 moça Peraí, peraí Eu me saco e ele fica Ipa Ipa O cara me salva E o meu personagem fica Não quero Não mais não Bora tomar Caralho Que isso, cara Machista, machista Foi pra outra Fizer Ela tá Ele lá Lá, onde? Tomara que morra Miga, abara Minha, vô Minha Que? Eu não consigo andar Ele tá escondido Por que ele tá hackeando? Não sei Ele tá na Matrix, eu acho Não, tô brincando Ele tá escondido Porque ele não sabe jogar esse jogo Ele tá tipo Ele tá desplugando o teclado Matei Matei Vai ter um gênio Tem uma janela na sua frente Vai na porra Eu bati em uma mulher E o jogo não deixou acontecer Quem disse que eu sou mulher? Ela tem argumentos Estamos com o Ué Ué Não tá indo Aí, foi Calma, manga Tá bom, vai embora Não Piranha 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 Se tu tiver Tem pra caralho Bicho São São duas São duas esferas vermelhas Tu não te suja disso Não Também te suja quando você Apareceu mesmo Tá O que? Você me quer Não tá guardando o caixão não, né? Ah, não Entendi Não, 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 não Fica na minha frente Fica na minha frente Eu achei que era uma pessoa Mas é um bonequinho Falou que eu tô com a ajuda da tua cara Que bom que tem TTH, velho Oi Oi Mano, não é possível Não é possível, eu digo eu Eu te bato três vezes O jogo falar A pista Lomba 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 A mitad Que? Você não Mano, eu tô Eu já fugi Mas eu achei que você ia TEM Transcrição e Legendas Pedro Negri